O Enquadro é um painel, a gente acredita que seja um painel da cidade e dos seus personagens e para a gente traçar esse painel, a gente utiliza todas as linguagens possíveis. Então, desde grafite, fotografia, vídeo, contra-cena, picho, mas tudo isso como elemento dramatúrgico. E toda a criação, desde o começo, desde a criação dos personagens, desde o roteiro, o desenho dos personagens em si, tudo é feito coletivamente. É meio uma criação caótica, em que todo mundo tem que se considerar autor da obra. Tanto que a gente nunca assina, não tem um diretor, não tem cargos específicos. A gente sempre assina Casa da Lapa e Aliados, Casa da Lapa que é o coletivo que formou o Enquadro. Tudo começa em uma reunião na Casa da Lapa, em que a gente chama todos os envolvidos. Então, tem tanto pessoal de cinema, tem fotógrafos, tem grafiteiros, tem cenógrafos, tem produtores, todo mundo reunido e a gente começa a traçar que história que a gente vai falar. Nesse enquadro, Tiaguinho da Redenção, eram quase 100 artistas. O pessoal da escola de samba, o Treme Terra. Tem um grupo de círculo que participou, que é o Linhas Aéreas, que colocou, pendurou coisas debaixo do viaduto. Teve os músicos, porque teve uma roda de samba com outros músicos também. Os grafiteiros, o pessoal de fotografia, tudo. É uma produção. Não tem uma forma fechada. Ah, não, os grafiteiros vão fazer isso. Os fotógrafos vão fazer isso. O pessoal de vídeo vai lá e filma isso. Não tem muito isso, entendeu? Então, é aberto mesmo. É por isso que é caótico. E tudo, né? Até a montagem também. A gente tenta dar voz a vários montadores do que acham. Então, são feitas pequenas montagens separadas, que depois se juntam e depois se revêem. Quer dizer, todo o processo mesmo é coletivo. A gente fez três vezes esse tipo de realização. A gente fez no Braz, fizemos na Lapa, de baixo, e fizemos agora no Itaim Paulista. Essa escolha de bairros também é super importante, porque cada bairro realmente é um mundo à parte, cara. Você sente uma diferença impressionante entre os bairros. Como foi criado, o que se estabeleceu ali, ou de comércio, de indústria, que tipo de coisa que aconteceu ali no bairro, histórias e tal. Isso e fui pra caramba. A gente acha muito importante trabalhar na rua, porque a rua é o lugar mais democrático que tem. Acho que a gente, cada vez mais, a gente está percebendo que as pessoas estão saindo das ruas, assim, tem medo da rua. Acho que a gente tem que ocupar, é um lugar nosso. Entendeu? Então, a gente tem que ocupar mesmo e colocar as coisas que a gente acha que tem que estar. Então, uma das coisas principais do enquadro e primordiais é se utilizar na rua, é estar na rua, é onde tudo é real. No reconhecimento do bairro, como o nosso personagem era um mestre-sala, a gente foi pra escola de samba que tinha no bairro, que é a Unidos de Santa Bárbara. E a gente acompanhou ensaios, foi antes do carnaval, foi logo no momento do próprio carnaval desse ano. Então, a gente conheceu a quadra, fomos em vários ensaios, conhecemos toda a diretoria, a bateria, vimos tudo. Eles reconheceram a gente, entendeu? E é uma escola de samba muito comunitária mesmo ainda, entendeu? Por ser pequena, lá em Paulista é o último bairro da Zona Leste, né? Então, era muito ali, do próprio bairro. E a gente era uma das únicas pessoas que estava fora dali, que não era dali. A gente gravou coisas da escola de samba, tipo os diretores chorando depois do desfile. A gente gravou o desfile, a gente foi junto, entendeu? E aí, é muito louco, porque a gente nunca, a gente acha que tem que ser orgânico. A gente não fica, se uma pessoa quer participar, ela participa. Mas a gente nunca força isso, entendeu? Porque acho que tem que ter verdade. Acho que o importante é ter verdade mesmo. E a partir do momento que a gente começou a ir na escola de samba, começou a rolar uma... Pô, rolou uma relação ali, entendeu? Entre a gente e a escola de samba. Quando a gente foi gravar, a gente avisou o Nel, que é o presidente da escola. Pô, Nel, a gente vai gravar em tal dia, tal dia, nos dois dias, lá no viaduto da China e tal. Aí, pô, se vocês quiserem ir lá participar, taraná, vamos lá. E a gente não sabia se iam, quantas pessoas iam, né? A gente não fica obrigada, não tem isso, né? Cara, eles chegaram com toda a bateria lá da escola. Quando você fala, meu, rolou, entendeu? É tipo os caras lá do bairro do Itaim, falar, meu, valeu, acho que vocês... Entra aí, entra no nosso bairro, porque eles aceitaram, entendeu? Pô, os caras terem tocado junto com os caras do Butantan, que vieram ali, os caras aceitaram a gente. O fato de a gente fazer as pessoas participarem já é muito, entendeu? Se sentirem criadores também. Quando você... Não é que você... Quando você vai junto com as pessoas e não fica mostrando o caminho, mas vai junto, as pessoas vêm, entendeu? Então, acho que isso... A gente criou uma relação ali, com certeza. Eu fui modificado, eu fico emocionado, tô emocionado. Porque foi foda, o dia foi muito bonito ali, foi muito bonito, cara. A intervenção em si, acho que o vídeo, é a gente tentar passar o que aconteceu ali. Mas o negócio foi forte, cara. Tanto pra gente, eu saí diferente de lá, como os caras que estavam lá também saíram. Porque viram coisas sendo feitas e que podem ser feitas, entendeu? Sabe, tudo bem a parte câmera, de vídeo, precisa de um equipamento. Mas, meu, a parte fazer uma história, pintar a parede, colocar suas coisas, fazer, deixar bonita coisa, entendeu? Isso, eu acho que a gente conseguiu dar uma luzinha ali. O enquadro é uma intervenção. Acima de tudo, é uma intervenção. Acho que a intervenção é a coisa mais importante que tem. O que está acontecendo ali. Acho que o vídeo é... O vídeo resultante, o trabalho resultante, é tentar passar o que a gente vivenciou ali, entendeu? Eu considero que, nos dias de hoje, a gente tem que contaminar processos, velho. Então, esse negócio de coisa pura, só o vídeo, acho que vai... Está começando a perder a força. Acho que ele tem que se contaminar dos outros processos, entendeu? Como o teatro tem que se contaminar do vídeo. Como a fotografia pode contaminar o vídeo, como contaminou o nosso. Como a música tem que estar muito próxima. E isso está começando a acontecer. Você tem que aproximar todas essas vertentes das pessoas, do público em geral, entendeu? Então, acho que você não pode separar uma coisa da outra. Teatro, de vídeo, de artes plásticas, acho que tem que linkar tudo isso.